Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aí para o IME. O Instituto Militar e Engenharia, ele fala o seguinte, determine todos os pontos P da reta, quer dizer, esse ponto P, ele pertence a essa reta aqui, a reta de equação X mais 2Y menos 6 igual a zero. Tais que as tangentes traçadas por P até a circunferência, de equação X2 mais Y2 igual a 4, sejam perpendiculares. Olha, então é só a gente reparar o seguinte, que se eu ligar o centro do círculo ao ponto de tangência, e seu raio, se eu ligar o centro do círculo ao ponto de tangência e seu raio. Como a circunferência tem a equação X2 mais Y2 igual a 4, isso quer dizer o seguinte, que o centro dela é o 0, 0, é a origem, e o raio igual a 2. Então aqui formou um quadradinho, 2, 2, 2 e 2. Essa distância, essa distância do centro até o ponto P, é a diagonal desse quadradinho. E ela vale 2 e raio igual a 2. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar esse ponto P, Vamos dizer que, vamos parametrizar ele, né? Vamos dizer que o Y seja T. Se o Y for T, o P, o X, né? Vai ser 6 menos 2T. E a distância desse ponto P, a distância dele até a origem, tem que ser o nosso raio. Melhor, a distância dele até a origem, ao centro, tem que ser a diagonal, 2 e raio de 2. Ah? Agora vamos resolver essa equação. Resolvendo essa equação, o que nós vamos ter? 36 menos 24T, mais 4T2, mais T2. Aqui eu levei o quadrado, né? Então é 8. Isso vai dar 5T2, menos 24T, mais 28 igual a 0. Tá? E resolvendo essa equação, a gente vai controlar os valores de T, né? Vamos controlar os valores de T. Isso vai dar 24 menos B, mais ou menos 24 ao quadrado, que é 76, menos que é 60, sobre 2A que é 10. Então T vai dar 24, mais ou menos, raio de 16 é 10, né? É 4 sobre 10. Você vai ter 24 menos 10, um T vai ser 2. E o outro vai ser 28 sobre 10, 14 quintos. Então quem são os pontos? Só substituir aqui, ó. Os pontos são. Quando T for 2, aqui vai ficar 6 menos 4. 4, você vai ter o ponto 2, 2. E o outro vai acontecer quando o T for 14 quintos. 14 quintos, aqui vai dar 28 quintos. 30 menos 28. 12 quintos. Vou fazer os cálculos jeitinho. 2T, 28 quintos. Então 5 vezes 6, 30. Menos 28, dá 2 quintos. 2 quintos. Tá? Se não falha a memória, deixa eu verificar. Perfeito. 2 quintos. Tá legal? Gente, um abraço. Deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. Até a próxima.